Imagina se aparecesse na sua conta bancária, de um dia para o outro, um depósito milionário. Pois é, isso aconteceu nesse início de ano de 2019 no estado do Paraná. Um comerciante da região metropolitana de Curitiba recebeu R$ 77 milhões em sua conta. O que você faria se você recebesse também essa quantia? O primeiro eu ia ver de consultar o banco, saber por que esse depósito, porque automaticamente você recebe um depósito de uma certa forma, um valor alto, como você disse, se você não está esperando, então não é seu. Eu acho que o justo é você entrar em contato com o banco, tentar descobrir de quem que esse depósito foi um depósito feito por engano pelo banco, que às vezes já aconteceu na minha conta também, e procurar devolver para o dono, porque eu acho assim, o que não é seu você não deve pegar. Isso minha mãe me ensinou desde criança, tem marcas na mão, eu sempre brinco que ela me bateu e deixou marcas para a gente sempre entender que o que não é seu você não deve pegar. Com certeza muitos irão ficar felizes, rindo à toa, mas depois ao parar para pensar e analisar a situação, começa a raciocinar direito e ver que tem alguma coisa errada. E logo vão procurar o gerente da agência, a alegria dura pouco. Em seguida eu dirigi-me ao banco e queria saber o porquê desse dinheiro na minha conta, de onde veio esse dinheiro, se eu posso meter a mão nele e fazer dele o que eu achar melhor, ou foi alguém que fez esse depósito errado, o primeiro passo seria esse aí. É uma boa quantia, né? Ô mãe, nossa mãe, agora se ele dissesse assim, ó esse dinheiro é seu, você pode fazer dele o que quer, aí pronto, eu ia ser o cara mais feliz na face da terra, porque um dinheiro desse é bem significativo, né? É uma boa quantia, né?